A estratégia. E isto foi dentro da Assembleia da República, porque cá fora há uma concentração da CGTP a propósito do Dia da Mulher, com protestos de várias mulheres. Essa concentração está a ser acompanhada pela Marina Conceição. Olá, boa tarde. Olá, Alberta. Uma concentração que começa no Largo Camões, onde nos encontramos e que vai a pé desfilar até à Assembleia da República, onde acabou de falar Rui Rio, como ouvimos, é uma concentração de mulheres. Mulheres que trabalham, que querem as mesmas condições salariais, as mesmas oportunidades que os homens para vingar na carreira profissional e que junta aqui as trabalhadoras das misericórdias que hoje estão em greve, e também trabalhadoras da ex-Triunfo da Gramax, que declarou insolvência no início de janeiro, e que Mónica Antunes, ex-trabalhadora dessa empresa, já começaram a receber os subsídios de desemprego. Sim, recebemos o primeiro subsídio no dia 23 de fevereiro. Essa não é a vossa situação ideal. Gostariam ou quereriam ter o vosso emprego de volta, calculo? Claro, nós queríamos estar no mercado de trabalho e elaborar normalmente, mas quando a ganância do dinheiro fala mais alto, é isto que acontece. A Gramax tinha 90% de trabalhadoras mulheres. Porquê é que é importante estar aqui hoje? Que discriminações é que sentiam-se e é que elas existiam na empresa? Nós estamos aqui com o objetivo de afirmar por uma igualdade de direitos entre homens e mulheres, porque infelizmente na nossa sociedade as mulheres são muito discriminadas, tanto a nível do emprego como no nível geral. E nós aqui queremos que tantas oportunidades que são dadas aos homens, que sejam dadas às mulheres. Porque nós temos uma mão de obra qualificada, vemos o mundo de uma maneira diferente e queremos só lutar em patamares iguais. Não queremos que os homens fiquem no colouro lá em cima e que as mulheres tenham que ser subjacentes a eles. Não, queremos uma igualdade de direitos. E havia igualdade de direitos, ou esses direitos eram reconhecidos às mães, por exemplo, que é sempre uma questão mais sensível para as empresas? É sim, isso foi sempre respeitado na empresa. As mães tiveram sempre as horas da amamentação e da leitação. Isso a empresa não custar muito, mas foi sempre respeitado. Isso foi sempre. Mónica, muito obrigada. É o testemunho de uma das ex-trabalhadoras da Gramax que se juntaram a esta manifestação organizada pela CGTP e que, à partida, a CGTP fez um estudo que destaca três profissões que têm mais dificuldade em conciliar a vida profissional e a vida familiar. As enfermeiras, as trabalhadoras das grandes superfícies comerciais e também as trabalhadoras das misericórdias por trabalharem por turnos e não ser tão fácil conciliar e dar os direitos que estão previstos na lei de, por exemplo, ter maior flexibilidade de horário até aos filhos terem 12 anos de idade. Esta é apenas uma das concentrações hoje organizadas pela CGTP. Há iniciativas para assinalar o Dia Internacional da Mulher por todo o país. Marina Conceição, aqui com protestos de mulheres da CGTP exigindo direitos iguais e também exigindo direitos que lhes permitam ter uma vida familiar e estar também ao serviço daquilo que é mais importante na vida, os filhos.